Estou testemunhando na Tânia, no Ana também, foi um dovar o signo. Maravilhoso, irmãos! Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor! Estou muito feliz hoje de estar na casa do Pai, que antigamente eu passava na frente daquela igreja ali, dessa igreja ali, e uma vez eu pensei, sim, não era crente. Eu digo que era só um culto naquela igreja ali. Deus trabalhou forte na minha vida. Queria agradecer a vida do pastor Alceano, me deu a oportunidade, me colocou, deixou meu ativo exato, me chamou muitas vezes aqui para fazer a leitura. Irmão Tédio, queria agradecer, por Deus ter me chamado. Eu nunca imaginava que eu ia cantar na igreja. Meu irmão Wilson, muitas vezes, também me ajudou com o apoio, a ausência do pastor Alceano esse dia. Fez Deus me prostar aqui para dirigir um culto com ele, que para mim foi uma maravilha, os irmãos. E eu sou muito grato a Deus. Bebendo os pais aí, irmãos. Bebendo, jogando, bola. E hoje, Deus me usa de uma outra forma. Hoje eu falo um time de Jesus. Quero agradecer a minha sogra também, o meu sogro. Queria dizer para os irmãos aqui, que muitas vezes, a fé da gente, ela enfraquece. Mas a promessa de Deus, ela não falha. Quando Ele promete a alma para você, você pode passar por tudo quanto é coisa. Você pode chegar lá no fundo do poço. Mas a palavra dEle, ela não acaba para mim. Ela te levanta da onde que tiver. Porque eu sei o poder da palavra de Deus hoje. Como vocês são crentes, sabe. Mas muitas vezes a gente desfalece. A gente lhe fica fraco. Ah, eu sou crente, mas por que as coisas estão acontecendo comigo? Acontece para Deus, às vezes, lembrar. Para fazer a gente lembrar de onde que a gente veio. É verdade. Teve gente aqui de dentro da igreja que disse assim, ah, irmão, tu não pode olhar para trás do teu passado. Uma coisa que eu disse que eu nunca vou esquecer do meu passado. Porque eu sei de onde que eu vim, não quero voltar para lá. Meu Deus do céu. E às vezes alguém aqui diz que está quase caindo. Eu queria dizer para você mais uma vez que a promessa de Deus ela se cumpre hoje. Porque hoje eu canto o louvor para minha esposa querida que Deus me deu aqui dentro dessa igreja também. Casei aqui. Não passei ela na rua, não queria nem só na filiputa, meu. Ele me deu e fez a minha... Eu casei no altar antes dessa igreja. Deus me deu os dois filhos maravilhosos para mim. Deus me tiava para mim como se fosse meu filho. Eu tinha perdido tudo. Minha família. Porque quando a gente anda no mundo a gente perde uma parte de Deus. Perdi meus filhos de separação. Mas eu sempre me prostei. Minha fé foi muito forte. Sempre me prostei com os pés do Senhor na noite, mesmo na noite aí. Eu sempre... Nunca deixei de pedir para Deus. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria dizer para vocês que estão fracos. Porque eu também sou fraco. Quando a gente pensa que a gente está fraco é que Deus usa. Eu sei que o meu ministério já teve quatro entregas de profecias aqui dentro dessa igreja para mim. Forte. E o negócio é grande. O que Deus deu para mim e para você é grande, irmãos. E eu sei que a aula não vai parar por aqui. Isso aqui é só o começo. Estou pegando intimidade com esse microfone. E a hora que eu pegar a intimidade é que Deus vai me usar no faro com os irmãos. Como Ele está me usando hoje. Estou gostando do negócio. Deus é maravilhoso. Fica aqui meu testemunho. Fica firme, irmãos. Porque no dia nós iremos lá na glória essa casa do Senhor é maravilhosa. Tem gente que diz assim para mim hoje. Irmão, tu estás maluco? Deve que cantar uma noite. Bota o vídeo ali. Às vezes a minha esposa bota os amigos meus a dizer. Eu vou mostrar para aquele lá que disse que eu não ia aguentar dois meses e ele estava fora. Deus é maravilhoso. Eu mando vídeo para aquelas pessoas e ele diz assim como que ia cantar? Como que nunca cantou? Meu amigo tu pode, eu posso. Só confia no Senhor. Te prostra com os pés dele e joga nos viraços dele porque o mundo aí ele quer abraçar nós mas de outra forma. destruição, bebida, acabou com a família. Meu Deus. Às vezes a gente fica meio triste. Hoje Deus me usou para esse testemunho. O hino do irmão olhou para dois hino e falou comigo. Amém. Dois hino maravilhoso. Quando a gente pensa para mim fazer o Senhor um testemunho e Deus prepara as coisas antes lá de casa e usou o Senhor para vir hoje aqui. Olha Deus. E agora estou testemunhando testemunhando justamente o hino dele. Eu era mesmo daquele jeito ali. Nunca fui de droga. Mas eu era bebia, saia de muitas noites de sono. Hoje eu perco minha noite de sono trabalhando. Trabalho à noite. Deus mudou até a minha até o meu trabalhar. O meu trabalho ele me deu. Eu trabalhava à tarde. Mas o propósito uma coisa que Deus fez na minha vida é que eu trabalhava das duas às dez e não conseguia vir no culto. Com a recém-convertida. Eu fiz um jejum um jejum de três dias. Com o meu pé no chão o meu joelho no chão e disse Senhor como é que eu vou na tua casa agora? Eu vou ficar fraco? Eu não posso fazer isso. O Senhor vai mudar essa situação para mim. Fiquei três dias de jejum. Três dias de jejum me chamava a sala o cara disse quer se trabalhar de manhã às seis às duas. Fazia um ano que eu estava na empresa. Tinha gente um ano tentando mudar o horário e não conseguia. E eu mudei o meu horário. Depois a cobra de me encostei porque eu fiz a cirurgia no meu joelho voltei voltei à noite. Deus prepara tudo certinho. Queria eu à noite falar o foco com você à tarde. Ele vai me usar muito aqui à tarde. Tenho certeza. Aqui fica o meu testemunho e entrega em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém.